O que é o Salmo 91? Em todos os momentos, não importa a situação ou até mesmo a gravidade. Não importa quão sombrio pareça o seu caminho, Deus está sempre presente para guiá-lo e protegê-lo. Você até pode sentir como se estivesse lutando sozinho em uma situação financeira difícil, complicada, até mesmo impossível de ser resolver. Mas saiba que Deus está ao seu lado e está trabalhando em seu favor. Lembre-se de que os desafios que enfrentamos, sim, nos tornam mais fortes, nos ajudam a crescer. É claro que às vezes nós precisamos passar por dificuldades para alcançar nossos objetivos e então atingir nosso potencial máximo. Portanto, não desista, mantenha sua fé e confiança em Deus e saiba que Ele tem, sim, um plano para a sua vida, um plano muito especial. Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã, mas coloque, sim, sua confiança em Deus hoje e agora e Ele o guiará através das melhores soluções. Que o Salmo 91 hoje o inspire a ter esperança e confiança em Deus em todos os momentos e que você experimente a proteção e a bênção do Senhor em sua vida, pois elas são abundantes. Coloque logo abaixo nos comentários e tenho certeza que a oração de hoje lhe ajudará muito nesse propósito. Coloque também o seu nome logo abaixo, somente o primeiro nome e lhe colocar em minhas orações diárias. E peço também a sua ajuda deixando o gostei neste vídeo, o like, o joinha e de compartilhar esta mensagem e a oração de hoje para ajudar mais e mais pessoas a alcançarem seus objetivos e prosperarem. Amém? É importante também lembrar que a paciência é uma grande virtude. Quando enfrentamos problemas financeiros, pode ser tentador buscar soluções rápidas, fáceis. Fica aqui então alerta uma dica de um grande amigo que lhe quer bem. Muitas vezes as soluções mais eficazes exigem tempo e perseverança. Aconteceu comigo? Acontece com grande parte das pessoas. Não se sinta desencorajado se as coisas não mudarem imediatamente. Lembre-se de que as mudanças significativas geralmente levam tempo e esforço para acontecer. Persevere e mantenha o foco em seus objetivos financeiros a longo prazo. Sei que é difícil, sei que é um desafio. Mas você é forte, você é capaz. Não deixe que seus problemas o definam ou até mesmo o desanimem. Lembre-se de todas as outras situações difíceis para as quais você já passou e como você as superou. Mantenha então a fé em Deus em si mesmo. Continue a trabalhar em direção aos seus objetivos. Com determinação e perseverança, tenho certeza, você pode superar qualquer desafio que possa surgir em seu caminho. Amém? E sendo assim eu oro com você, eu oro especialmente por você. Ó Senhor, eu me aproximo de Ti hoje com um coração humilde e uma mente aberta, buscando a Tua orientação e ajuda. Eu sei que a Tua mão pode me proteger e me guiar através dos momentos mais difíceis da vida, incluindo os problemas financeiros que estou enfrentando agora. Eu me agarro a Tua promessa no Salmo 91 de que Tu és o meu refúgio e fortaleza. Meu Deus, em quem confio? Ajuda-me a confiar em Ti em todos os momentos e a lembrar que Tu estás comigo mesmo quando as coisas parecem sombrias. Concede-me a sabedoria, o discernimento para fazer escolhas financeiras sábias, prudentes e a paciência e a perseverança para continuar lutando por dias melhores. Ajuda-me a manter a fé em Ti mesmo quando os tempos são difíceis e encontrar força e coragem em Ti. Eu oro para que Tu envie anjos para me proteger e guiar durante esta jornada e que a Tua mão de bênção esteja sobre mim em todos os momentos. E sendo assim eu declaro, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado pela companhia, faço também hoje mais um convite. Se você ainda não acompanhou o Evangelho do dia e nem a palavra do dia, o link está aqui logo acima. Acompanhe, participe, está especial. Que Deus então te proteja, que Ele sempre te ilumine, e aguardo você novamente no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Que Deus te proteja, 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 que Deus te proteja Obrigado.